Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é personalização, que eu sei que vocês amam, vocês estavam me pedindo muito, principalmente lá no Instagram. Vou chamar o Instagram aqui pra vocês. Tinha muita gente me pedindo lá pra fazer personalização, então cá estou eu, vou personalizar o meu S21. E muita gente pergunta, esse aqui é o meu celular pessoal, tá? Porque eu uso assim no dia a dia e tal. Os outros que eu trago aqui no canal são os celulares que eu recebo pra testar e esse aqui é o celular pessoal. Então hoje a gente vai personalizar ele e eu escolhi personalizar ele de vermelho, porque eu nunca fiz nenhuma personalização vermelha. E eu acho que vocês vão gostar. Então bora lá pra essa personalização, já pega o teu celular também e vamos personalizar juntos. Então pessoal, bora lá começar essa personalização. Pra quem não assistiu, eu fiz um detox no meu celular no S21, ó. Já fiz um detox, tá? Aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. E no vídeo de detox eu apaguei muito o aplicativo, tirei todos eles das pastas, por isso que eles estão assim, sabe? Tudo solto e tal. E hoje a gente vai arrumar tudo isso, toda essa desorganização. Vamos organizar então do zero. E se tu já gostou da ideia do vídeo, já deixa o like aqui no começo e se inscreve no canal também que eu vou ficar muito feliz. E pra começar essa personalização, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse aplicativo aqui, que é o My Icon. Ele é um aplicativo super legal, ele é tipo o Asteric Kit pra quem usava. Eu aqui no reflexo. Ele é tipo o Asteric Kit pra quem já usou, ele é muito bom. Só que assim, eu acho ele melhor ainda do que o Asteric Kit, sabe? Agora o Asteric Kit também tem muito anúncio, tá muito poluído. Esse My Icon é show de bola, a Kaká que me indicou, gente. Isso eu amei demais. Tem muitos temas, muitas opções, tá vendo? É muito lindinho. E aí, por exemplo, se você quiser, você vem aqui e escolhe um tema. Eu já tinha olhado um tema que eu tinha assim, amado, de paixão. Tem muitos temas, como vocês podem ver. A personalização de hoje vai ser vermelhinha e eu amei esse aqui, ó. Tá vendo que lindo? Aí tu vai no aplicativo, né? Está uma Icon, vou deixar o link aqui na descrição também pra vocês. Está disponível na Play Store, ele é gratuito. Só tem que instalar uma Icon, tu escolhe o tema que tu quiser. Eu vou escolher esse tema aqui, por exemplo. Aí tu vem aqui em Usar. Tu vai adicionar os ícones na tua tela inicial. Então, é só clicar aqui em Adicionar e vai adicionando. Já adicionei todos os ícones, agora eu vou clicar aqui em Baixar Widgets. Pronto, já baixaram. Os widgets são esses dois aqui, ó. Esses dois widgets. Eu não sei ainda se eu vou usar eles, porque eu não sei se eu curti muito esses widgets. Eu vou ver como é que fica e tal. Gostei muito do All Paper e já adicionou aqui na minha tela todos os ícones. Olha só que lindo que eles são. Eles são muito lindos. Aqui também adorei esse All Paper. Achei ele muito lindinho. E agora é a hora de organizar tudo isso aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer várias pastinhas aqui. Pra ficar bem bonito, eu vou fazer várias pastas. Eu gosto de me organizar por pastas, né? Tem gente que gosta de me organizar por cor, aplicativo por cor e tal. Eu vou fazer tudo por pastinha. Então, eu vou colocar música com música, filmes com filmes, né? Trabalho. Faço uma pastinha de trabalho também, eu acho bem legal. E esses aqui, eu também vou adicionar na tela aqui na frente. Aí ele fica bem bonito. Eu vou colocar tipo aqui, sabe? Enfim, vocês vão acompanhar. Eu vou colocar uma musiquinha pra vocês irem vendo o que eu tô fazendo e tal. E acompanhar com uma musiquinha, beleza? Então, bora lá, vamos lá isso aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, eu finalizei as pastinhas. E eu faço duas pastas que sempre me salvam. Que é essa aqui da Samsung. Eu coloco tudo que tem na Samsung no celular. E também a pasta tudo. Que daí eu coloco tipo, muita coisa aleatória dentro, sabe? Da pasta, eu junto tudo. É muito bom, porque daí fica bem organizado assim. E de certa forma, é mais rápido de estar criando a pastinha. Aí aqui na frente ficou assim também. Adorei. E agora, bora lá dar forma pra essa pastalização. Então, o que eu posso fazer agora? Eu pensei em colocar a cor vermelhinha aqui na pastinha também. Não sei se vai ficar muito demais, mas eu vou tentar pra ver. Colocar tipo um vermelhinho bem clarinho assim. Pra ver se fica bonito, ó. O que vocês acham? Acho que fica legal. É mais pra um coralzinho mesmo. Mas aí eu vou fazer isso. Eu vou colocar essa corzinha nas pastinhas, em todas elas. Muita gente pergunta como é que coloca a cor nas pastinhas. Ou seja, isso tem que estar com o tema original. Ou algum tema que permita que vocês coloquem as cores. Como é que vai saber se permite ou não? Se tu vier aqui, né? Na pastinha, ó. Clicou na pastinha. Se tiver só o mais, sem essa bolinha do lado. É porque esse tema não permite que você coloque a cor na pastinha. Agora, se tiver só a bolinha do lado, é só você clicar. Pronto. Aí tu escolhe a cor que tu quiser. Que também tem esse gradiente. Sei lá como é que fala. Mas que abre todas as cores, sabe? Então é bem legal. Aí tu escolhe a cor que tu quer. E tu vai colocando a cor na pastinha. Gente, muita gente pede isso. E assim, eu amo. Porque aqui na Samsung dá pra fazer isso. Sou apaixonada. Aí eu vou fazendo aqui, então. As pastinhas ficaram assim. Eu adorei. E agora eu vou adicionar aqueles dois widgets. Que eu peguei lá do Myicon também. O Myicon também disponibiliza widgets. Se a gente quiser colocar fora a parte também. Aí tu vai ter que adicionar. É, instalar no teu celular. Um outro aplicativo. Você vem aqui no widgets. Por exemplo. Ah, eu quero esse widget aqui. Que ele é vermelho, bonito e tal. Vem aqui em Experimente Agora. E instala esse aplicativo. Ele também é muito bom. Super indico pra vocês. Também vou deixar o link aqui na descrição desse aplicativo. E aqui vocês vão ter bastante widget pra estar adicionando no celular de vocês. Inclusive eu vou adicionar hoje um widget daqui também. Enquanto eu tá instalando o aplicativo. Eu vou adicionar aqueles outros dois widgets de foto. Que eu peguei junto com esse tema lá no Myicon. Pra isso tu selecionar na tela. Vem em Widgets. Pesquisa aqui. Ou procura mesmo. Por Myicon. Vou colocar aqui Myicon. Vou selecionar o primeiro tamanho. Mas também tem dois por... Não. Quatro por dois. Quatro por quatro, né? Vou adicionar o primeiro que ele é menorzinho. Ele é menor. Vou colocar aqui. Aí é só tu clicar e vai aparecer os widgets baixados. Incrível, né? Aí eu vou selecionar esse, por exemplo. Vem aqui na tela Widgets. Faço o mesmo processo. Pesquisa aqui por Myicon. Seleciono o tamanho que eu quero. Vou colocar agora esse widget. Tá vendo? E já instalou aqui o aplicativo. Aí agora eu só tenho que ver como é que eu vou deixar... Como é que eu vou querer deixar certinho esses widgets. Eu vou deixar assim por enquanto. Eu gostei assim. E agora eu vou vir aqui no aplicativo do Magic Widgets. Que eu também instalei. Olha só. E aqui tem muito widget. Como vocês podem ver. Assim de Halloween. Achei muito lindo. Inclusive, comenta aqui se vocês vão fazer personalização pro Halloween. Eu estou muito ansiosa pra fazer uma coisa assim bem bonita. Usar esses widgets. Ao Papers bem legais. Enfim. Aí tu vem aqui. Tem muitos widgets. Como vocês podem ver. Aqui em cima também. Vocês podem escolher. De data. Eu curto muito assim. Widgets de data. Sabe? E aí eu vou escolher um que eu goste. Esse aqui. Tinha lá no Myicon. Vermelhinho. Aí você clica aqui em usar. Escolhe o tamanho. Vou colocar 4 por 2. E adicionar. E já tá aqui. Gente, é muito fácil de mexer. Eu quero saber quem já conhecia esse aplicativo. Tanto o Myicon quanto o Magic Widgets. Comenta aí. Gente, a personalização ficou pronta muito rápido. Porque eu usei assim. Dois aplicativos. Muito show, né? Aí agora eu vou pegar esse aplicativo aqui. Vou colocar aqui dentro da pastinha de personalização. Vou apagar essa página. Agora eu vou vir aqui no meu Pinterest. E vamos procurar uma tela de bloqueio bem bonita. Vermelha. Para o nosso celular. Vou vir aqui. Eu gostei dessa tela de bloqueio aqui. Tcharam! Personalização finalizada. Eu gostei muito do resultado. Ó, o widget ficou assim. Os ícones super lindos também. Amei os ícones. Os nossos widgets. E eu só usei dois aplicativos para fazer tudo isso. Lembrando que eu vou deixar os dois links aqui na descrição para vocês. E eu mudei a tela de bloqueio, tá? Mudei por essa aqui porque tem flores. Eu achei que combina mais. Tanto com o widget. Que tem aqui também uma rosa. Aqui atrás também tem flores vermelhas, né? No wallpaper. Então eu troquei aqui a tela de bloqueio. Eu achei que ornou mais assim. Gostei super do resultado. Se tu não gostou desse vídeo, não sai daqui sem deixar o teu like. Que eu vou ficar muito feliz. Se inscreve também aqui no canal que a gente está rumo aos 300 mil inscritos. E deixa a hashtag personalização. Todo mundo que deixar essa hashtag, eu vou dar coraçãozinho no comentário. Vou responder vocês. Eu vou estar interagindo com vocês. Então deixa a hashtag aí. Um beijo. Amo muito, muito, muito vocês. E tchau! Tchau!